Música Hoje o Mix TV não vai falar de moda Pois é, nós estamos em um dos maiores teatros de São Paulo Cujo nome se dá a rua em que ele se localiza O famoso Teatro Augusta Nós vamos entrevistar a protagonista da peça Música para cortar os pulsos, Marisol Ribeiro Tudo bom, Saldinha? Tudo bom, amor Tudo bem Olha, gente, a Marisol tá arrasando na peça E a gente quer saber um pouquinho mais Você tem como contar pra gente? Sobre a peça, sobre a história Sobre a história, sobre tudo Todo mundo quer saber Bom, a peça é sobre... Acho que o tema principal é amor, né? São três personagens falando pro público As experiências amorosas deles Que eles acabaram de passar O que eles estão passando Na verdade, é meio que um triângulo amoroso Às vezes, assim Porque a Isabela Que é a minha personagem Que é uma menina Que acabou de levar um pé na bunda E tá super ressentida Que é o que acontece com todo mundo, né? A mulherada de hoje em dia Vai se identificar muito com a peça Tá todo mundo levando o pé na bunda? Tá todo mundo levando o pé na bunda Então, na verdade, são monólogos, é isso? É, são monólogos Eles se comunicam entre si Mas... Os personagens... Não existem diálogos, entendeu? Entendi São sempre textos Os textos são sempre ditos pra plateia E tem mais dois artistas com você na peça, então? Tem mais dois atores O Fábio Lucindo e o Vitor Menes São ótimos São ótimos Eu já conheci São incríveis mesmo Meninas Mas então, Solzinha, conta mais E a peça tá em cartaz há quanto tempo? Então, a peça tá em cartaz já Acho que há dois anos e pouco Fez uma temporada em São Paulo Depois foi pro Rio de Janeiro Eu entrei agora Quando eles voltaram pra São Paulo Eu era muito fã da peça Eu sou muito fã da peça, né? Mas eu assisti a peça quando ela estreou aqui em São Paulo E eu fiquei super encantada E quando eu descobri que, enfim A Mayara, a menina que fazia a peça Ela viajou pro exterior e teve que sair do elenco E quando eu fiquei sabendo disso Que o Rafael, o diretor, tava procurando uma atriz Eu bati na porta e falei Oi, por favor Gente, tá vendo? Quando você quer, você tem que persistir Ela conseguiu Eu tô sabendo que essa peça já ganhou prêmios, não é verdade? Já, já ganhou Já ganhou o APCA Melhor peça jovem É uma peça... O texto é muito incrível A direção é incrível E o Rafael é um artista fantástico, assim O Rafael Gomes Vocês têm que conhecer o trabalho dele Ele é muito, muito, muito bom E fazer teatro é um lance muito mágico, né? Porque você tá ali Minha mãe disse que trapézio... É trapézio Porque teatro é como um trapézio sem rede Você vai Começou, você foi Se joga de uma vez Se jogou e não tem mais, né? Não tem volta Então, pra passar por isso Tem que... Você tem que estar fazendo uma obra muito bonita pra... Pra recompensas ser grande Pra você passar coisas boas pras pessoas, né? Essa peça comove muita gente As pessoas saem daqui muito tocadas, assim Isso... Nossa, isso não tem preço, assim Tá vendo, sozinha? As pessoas estão passando por essa situação Ah, não Mas sempre, né? Sempre As pessoas... Elas se apaixonam E às vezes as coisas não saem como elas imaginavam E você se identifica muito com o seu personagem? É... Sim Sim, já levei pé na bunda, já Mas, na verdade, acho que hoje em dia Por causa disso Acho que a Isabela tá numa fase anterior Sim A minha, sabe? Tipo, hoje em dia já... É... Já... Não sei Já tem uma tranquilidade em relação a isso maior, assim Acho que se eu levasse um outro pé na bunda Eu não ia... Ficar histérica ou... Tá vendo, mulher? Não souber tanto, né? Porque passa E depois que você passa por uma, você sabe que passa A outra já não... Já vai virando gato escaldado, já, né? Você aprende a se gostar mais Que delícia Olha, gente A gente tá falando hoje de teatro Mas eu não vou aguentar Porque eu quero saber como você faz pra cuidar desse cabelo Conta pra gente Porque, olha Todo mundo deve estar super curioso pra saber Porque, meu Deus Esse cabelo é um lance, viu? Bom Eu hidrato de quatro em quatro dias No salão O Junior Alves escreveu O cabeleireiro fantástico Obrigada, senhor Se não fosse ele, seria impossível cuidar desse cabelo E... Bom, ele hidrata pra mim sempre E eu lavo com shampoo especial E passo vários produtos E mesmo assim, ele não tem a textura de um cabelo Que não foi descolorido Então... Vale a pena Só se você tiver alguma coisa muito importante pra fazer com ele Porque, se não, fique com o seu cabelo do jeito que está Isso, mas é lindo Tá muito bonito o seu cabelo Sol E conta pra gente alguma novidade de novela Vai voltar pra TV A gente quer saber Então, eu volto pra TV o ano que vem Provavelmente no começo do ano Antes de julho Com uma série Mas, enfim Vocês vão saber Quando for estrear eu chamo vocês Olha, e eu vou falar uma coisa O Mix tem que ser o primeiro A dar essa notícia Porque eu estou sabendo que Olha, vai ser demais isso Vai ser incrível A série vai ser incrível Mas novela tão cedo, então É, na verdade Eu estou nesse projeto agora Eu amo fazer novela Mas uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez É teatro, é série, é muita coisa E a peça fica em cartaz até quando? Até hoje Como assim? Hoje é o último dia da temporada aqui em São Paulo Depois a gente vai viajar pelo interior de São Paulo Ano que vem É dia 22, é a hora de novembro A gente tem uma apresentação no Sesc em São José dos Campos E o ano que vem a gente faz interior de São Paulo E é isso Ai gente, olha que delícia A Sol é uma fofa Super querida Já topou fazer entrevista com a gente Quando tiver novidade da série O Mites vai ser o primeiro a dar esta notícia Eba Sozinha, eu quero te agradecer Nós do Mites amamos você de paixão E olha, vale lembrar que ela está de camisa Mites, tá gente? Olha que linda Linda mesmo Obrigada Vocês são incríveis Super talentosas Eu adoro mesmo o trabalho de vocês Nós é que adoramos vocês do trabalho, viu? Obrigada Beijo meninas, até a próxima Tchau Entrevistaremos a protagonista da peça música Para cortar os textos monarinos A protagonista da peça musa Da peça Pois é, nós estamos com o mundo Mas, baby, there you go Can, there you go Can, making me love you Yeah, I'll stop you